Animago Um animago era uma bruxa ou bruxo que podia se transformar em um animal e vice-versa à vontade. Era uma habilidade aprendida, ao contrário da habilidade hereditária de um metamorfomago. Informações sobre animagos foram ensinadas aos alunos de Ogwartes durante a aula de transfiguração do terceiro ano. Um registro animago existia para acompanhar aqueles que aprenderam a se transformar dessa maneira. Adquirindo a habilidade Era preciso habilidade, prática e paciência para que bruxos e bruxas se tornassem animagos. O processo de se tornar um animago foi longo e árduo, e tinha o potencial de sair pela culatra e fazer com que a transformação desse terrivelmente errado, se não mesmo irreversível. Muitos bruxos e bruxas simplesmente achavam que seu tempo poderia ser melhor empregado de outras maneiras, já que a habilidade era de uso prático limitado, a menos que alguém tivesse uma grande necessidade de disfarce ou ocultação. Parte do processo pelo qual alguém se tornava um animago era segurar a folha de uma mandrágora na boca por um mês inteiro, usar a folha para criar uma poção, recitar um encantamento, amato animo animato animagus, diariamente e bebendo a poção animagus durante uma tempestade elétrica. Uma vez terminado o treinamento inicial, um animago poderia mudar à vontade, com ou sem o uso de uma varinha. Os animagos podiam usar suas novas formas de animais de várias maneiras, por exemplo, alguém que assumisse a forma de uma espécie capaz de voar poderia desfrutar da sensação sem a necessidade de vassouras, tapetes voadores ou montar em animais voadores. Foi debatido, mas geralmente considerado possível, se a forma animaga de alguém poderia ser uma criatura mágica, e também debatido, mas geralmente considerado impossível, se a forma animaga de alguém poderia ser um dementador. O processo era extremamente difícil e poderia resultar em desastre, como mutações permanentes meio-humanas e meio-animais, se feito incorretamente. Uma bruxa ou bruxo tinha que manter uma única folha de mandrágora na boca por um mês inteiro, de lua cheia a lua cheia. Se a folha fosse retirada ou engolida, a bruxa ou bruxo teria que começar tudo de novo. Na próxima lua cheia visível, se a noite estivesse nublada, seria preciso recomeçar, o mago deveria cuspir a folha em um frasco ao alcance dos raios puros da lua. Ao frasco iluminado pela lua, o bruxo ou bruxa deve adicionar um de seus próprios cabelos, uma colher de chá de prata de orvalho que não viu a luz do sol ou foi tocada por pés humanos por sete dias e a crisálida de uma mariposa cabeça da morte. A mistura deveria então ser colocada em um local silencioso e escuro, e não poderia ser perturbada de forma alguma. A próxima coisa que tinha que acontecer era o mago esperar por uma tempestade elétrica, quando quer que fosse. Durante esse período de espera, o mago teria que, ao nascer e ao pôr do sol sem falta, entoar o encantamento amato animo animato animagus com a ponta de sua varinha colocada sobre o coração. Quando, por fim, houve uma tempestade de raios, o mago teve que se deslocar imediatamente para um local amplo e seguro, recitar o encantamento uma última vez e depois beber a poção. Ensino Na escola de magia e bruxaria de Hogwarts, a teoria da transfiguração animaga foi ensinada no terceiro ano. Quando Minerva MC Guanagal, ela mesmo um animago, era professora, também incluía uma demonstração prática. Alunos talentosos e determinados podem adquirir habilidade durante os anos escolares, se assim o desejarem. Minerva se tornou um animago aos 17 anos, sendo ensinada pelo professor Dumbledore, que fez uma anotação em Os Contos de Béadre, o bardo para explicar a ela que, enquanto os animagos eram geralmente pessoas que tentavam evitar a punição quando infringiam a lei, ela apenas se tornou uma para continuar seus estudos em transfiguração. Um professor que ensinasse habilidade não precisava ser um animago, como mostrado quando o professor Dumbledore, que não era um animago, ensinou Minerva MC Guanagal como se tornar um com sucesso. Na UHD School of Magic, uma escola conhecida por seu foco na autotransfiguração, os alunos podem se tornar animagos aos 14 anos. Detalhes Um animago não poderia escolher sua forma animal. Em vez disso, um se tornou o animal que melhor lhes convinha. A forma animago de um mago pode refletir seu patrono corpóreo, Minerva MC Guanagal foi um desses casos, sendo uma conhecida gata animago e tendo um gato patrono. Aparentemente, a forma que o patrono assumiu pode ter sido determinada pelas mesmas características internas da forma animaga, como mostrado com Minerva MC Guanagal. Um animago em forma animal que optou por permanecer nessa forma por um longo período de tempo não foi restringido pelo tempo de vida normal do animal que era. O animago Peter Pettigrew viveu como um rato por pelo menos 12 anos, apesar dos roedores normalmente viverem no máximo alguns anos. Cada animago carregava uma marca de identificação em sua forma animal que era causada por alguma característica visível em seu corpo humano. Isso pode ser físico, como a estrutura dentária, ou adquirido, como os óculos. Tanto Minerva MC Guanagal quanto Rita Skeeter tinham marcas em suas formas animagas causadas por seus óculos. Se um animago passasse por uma grande mudança física, como a perda de um membro, sua forma animal refletiria isso, como no caso de Peter Pettigrew sem um dedo e sua forma de rato sem um dedo do pé. Um animago poderia escolher conscientemente se também queria transfigurar suas joias e roupas com eles. Durante o Torneio Tribruxo de 1994 a 1995, quando Harry Potter estava procurando métodos para a segunda tarefa, ele desejou poder se tornar um animago para poder se transformar em um peixe e sobreviver no grande lago por uma hora, sem perceber que sua forma foi predeterminada. Natureza A diferença entre a transfiguração e a capacidade de transformação do animago era que um animago poderia se transformar em um animal sempre que quisesse, sem uma varinha ou encantamento. Ser um animago era uma habilidade, e transfigurar exigia um feitiço. Um animago ainda pensaria como um humano quando estivesse em sua forma animal, visto que Rita Skeeter era capaz de escutar as conversas dos outros quando estava na forma de um mesouro. No entanto, os sentimentos de um animago não eram tão complexos quando estavam em sua forma animal, para seres com a habilidade de sentir emoções, eles podem até confundir um animago em forma animal com um indivíduo com sanidade minguante. A influência de um dementador sobre um animago em sua forma animal era mais fraca do que em sua forma humana. Animagos também tinham a habilidade de se comunicar com animais normais. Parecia haver uma compreensão clara do desejo e da necessidade dessa habilidade, mas a extensão e a qualidade total são desconhecidas. A forma animaga de Sirius Black, um cachorro preto chamado Almufadinhas ou Snufres, era capaz de se comunicar em um nível rudimentar com Bichento, o gato meio a maço de Hermione Granger. Além disso, a forma animaga de Peter Petigrew, um rato cinza chamado Vortaious Cabers, foi capaz de se comunicar no mesmo nível com ratos que passavam que lhe davam dicas e direções enquanto ele viajava pela Albânia em busca de Voldemort. A forma exata de comunicação ainda é desconhecida, embora provavelmente não fosse telepatia, já que Sirius não sabia o nome de Bichento até que Hermione disse a ele. Houve um feitiço de reversão que criou um flecha azul e branco que forçaria um animago a sair temporariamente de sua forma animal. Remus Lupin e Sirius Black uma vez o usaram para forçar Peter Petigrew a sair de sua forma de rato. Este feitiço poderia ser o Morfus Charme que Gilderoy Locarta alegou ter usado no lobisomem Vaga Vaga para forçá-lo à sua forma humana. Também era importante notar que os lobisomens eram fundamentalmente diferentes dos animagos, apesar do feitiço para forçar cada espécie a assumir a forma humana provavelmente sendo o mesmo. A licantropia foi causada por uma infecção sanguínea transmitida ao ser mordido por outro lobisomem, enquanto a habilidade animago foi aprendida. Os lobisomens não conseguiam manter suas mentes após uma transformação, a menos que tomassem a poção Wolfsbunny, nem podiam se controlar quando se transformavam, enquanto os animagos podiam fazer as duas coisas. No entanto, como os lobisomens apenas prejudicavam os humanos, os animagos, enquanto em suas formas de animais, estavam seguros para estar na companhia de lobisomens. Eles poderiam realmente ajudar a acalmá-los e facilitar as transformações, como demonstrado com os marotos. Três deles se transformaram para ajudar o quarto, que foi infligido com tal maldição. Lei Mágica Todo animago era obrigado a se registrar no Ministério da Magia no registro de animago. Esse registro incluía revelar a forma animal e as marcas distintivas. O registro foi disponibilizado ao público. A principal razão para o registro era garantir que os animagos não abusassem de suas habilidades, pois o Ministério seria capaz de rastreá-los. Um excelente exemplo foi que Rita Skeeter conseguiu entrar em Ogwartz sem ser detectada, apesar de ter sido banida dos terrenos de Ogwartz por Dumbledore, ao se transformar em um besouro. Sirius Black conseguiu escapar de Azkaban e se infiltrar no castelo de Ogwartz em sua forma animaga, já que o Ministério não levou isso em consideração ao aprisioná-lo. Peter Petigrew conseguiu fingir sua morte e se esconder do resto do mundo em sua forma animaga, já que o Ministério também não levou isso em consideração, pois os ajudaria a considerar a possibilidade de que ele estivesse vivo. Petigrew considerou essa vantagem como um disfarce eficaz para o Lorde das Trevas. A penalidade por não se registrar como animago era uma sentença em Azkaban, embora a duração seja desconhecida. Rita Skeeter desistiu de um ano inteiro escrevendo artigos, seu principal meio de subsistência, para que Hermione Granger não a denunciasse como não registrada, e consentiu em escrever um artigo sobre o relato de Harry sobre a noite em que Lord Voldemort ressuscitou, gratuitamente em pedido de Hermione. Isso sugere uma sentença bastante longa, embora ser enviado para Azkaban por qualquer período de tempo fosse uma punição consideravelmente ruim para começar. Registro Animago Devido à complexidade da magia envolvida, ao tempo que levava e ao uso limitado, para quem era registrado, da habilidade, os animagos acabaram se tornando muito raros. Havia um total de sete animagos registrados conhecidos no século XX, entre os quais estava a professora de transfiguração de Hogwarts, Minerva MC Gonagal. De acordo com Remus Lupin, também foi parcialmente por causa dessa complexidade que os animagos foram obrigados a se registrar. Animagos não registrados A edição 2579 de Transfiguration Today continha um guia para identificar animagos não registrados. Durante a década de 1980, Talbot Winger, um Eagle Animagus não registrado, frequentou Hogwarts. Ele se recusou a se registrar por medo de sua segurança pessoal, pois seus pais lutaram contra Lord Voldemort e foram mortos por comensais da morte em retaliação. Eles foram identificados pelo menos em parte devido ao registro de sua mãe, o Masvani Magus. A professora MC Gonagal estava ciente do status de Talbot e respeitou sua decisão. O irmão de Jacob teve a opção de se tornar um animago durante seu tempo em Hogwarts. Se conseguissem, eram cancelados, pelo menos temporariamente, durante o ano letivo. No entanto, eles tinham a opção de se registrar no Ministério durante o tempo livre. Durante o ano letivo de 1990 a 1991, o Ministério da Magia Britânico prendeu Olivier Kickert, um animago sapo não registrado. Na noite de 6 de junho de 1994, Remus Lupin afirmou que o Ministério nunca soube que costumava ver três animagos não registrados correndo por Hogwarts, sendo os três seus colegas de escola Sirius Black, Peter Pettigrew e o falecido James Potter. A natureza animagia de Black, Pettigrew e Potter foi revelada por Remus Lupin a Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley na Casa dos Gritos, e pelo próprio Sirius Black ao Bus Dumbledore no escritório do professor Flitwick na mesma noite. A existência de um quarto animago não registrado, Rita Skeeter, foi descoberta por Hermione Granger cerca de um ano depois, e revelada a Harry Potter e Ron Weasley em junho de 1995, no expresso de Hogwarts retornando a Londres, e, indiretamente, a Luna Novegore em fevereiro. 14 de janeiro de 1996, na pousada Três Vassouras. Albus Dumbledore afirmou indiretamente que os marotos nunca revelaram a ninguém, incluindo a Ordem da Fênix, que três deles se tornaram animagos até meados de 1994, quando Sirius Black contou toda a história para ele. Não se sabe se Lily Evans sabia disso, mas como ela se casou com James Potter, ela supostamente sabia. Etimologia Animago é uma combinação da palavra animal e da palavra latina magus, que significa mágico, assim, o termo significava bruxo animal. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima! E. 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 Legenda Adriana Zanotto